Ao menos 90 pessoas morreram nas estradas federais durante o último fim de semana e o feriado de Natal. O número é de balanço da Polícia Rodoviária Federal, que reforçou as operações nas estradas entre sexta-feira, dia 22, e segunda, dia 25 de dezembro. Ao todo, nesses quatro dias de operações, foram registrados 891 acidentes, sendo 233 graves. Essas ocorrências deixaram 1.030 pessoas feridas e 90 mortos. Ainda de acordo com o balanço divulgado pela APRF, 3.550 motoristas e passageiros foram flagrados sem o uso devido do cinto de segurança, um número que é 20% maior do que o registrado no Natal do ano passado. Além de colocar em risco a segurança de todos que estão no veículo, é uma infração de natureza grave. Também foram autuados, na Operação Natal 2023, 5.940 condutores que realizaram ultrapassagens em locais proibidos. E pouco mais de 25.600 veículos foram flagrados, transitando acima do limite de velocidade da rodovia. Outro problema, infelizmente, bastante registrado é a combinação álcool e direção. 1.106 motoristas foram autuados por dirigir veículos sob efeito de álcool ou porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro.